Fala aí meu amigo investidor de criptomoedas, como vai vocês nessa manhã de quarta-feira maravilhosa? Mercado de criptomoedas perde 27 bilhões de capitalização de mercado e começa a entrar em colapso. Os investidores ficam com medo e o mercado fica altamente vendedor, então muito cuidado com seus trades. A partir de agora fica um mercado muito arriscado e eu vou mostrar tudo isso aqui para vocês. Tudo isso porque a economia americana, a bolsa de tecnologia da Nasdaq, após a abertura ontem às 17h30, começou a derreter e veio puxando o preço do Bitcoin para baixo. Normalmente o Bitcoin está andando páreo com a bolsa de tecnologia da Nasdaq. O índice de medo e ganância continua aqui na região de neutralidade, o que é perfeitamente normal devido à movimentação de preço. Nem está gerando medo, nem está gerando caos, até porque o preço ainda está nos 22.600 dólares. A gente tem aqui o Coin 360, que você pode ter uma visão mais ampla do mercado e veja, o mercado está negativo, tá pessoal? Só as stablecoins aí subindo um pouco, subindo não é que fica aí parada. Mas a gente tem aí o mercado totalmente negativo com o Ethereum caindo 4.88, o Bitcoin 1.3, o XRP 3. alguma coisa, o BNB 3.95, o Cardano 4. alguma coisa e por aí vai. O mercado está difícil no dia de hoje, começou a fazer pullback em todas as criptomoedas com medo de uma queda mais forte. Como eu falei com vocês, tudo isso foi impulsionado pela queda do S&P 500, que abriu ontem o mercado e vem derretendo a madrugada inteira, o que gerou um sinal de alerta para o Bitcoin, tá? E pode me gerar um sinal de alerta também, porque se ele vir da retendo e perder esse fundo aqui, provavelmente nós vamos entrar em uma tendência de baixa novamente. Assim como o mercado americano já esperava que isso pudesse acontecer nessa região de topos aqui, tá pessoal? Então veja, o mercado americano começa a puxar o mercado de criptomoedas e o Bitcoin começa a acompanhar. Veja, o semanal a gente ainda tem tendência de alta, MACD subindo, estocástico subindo, RSI subindo, tá? A gente tem aqui o Bitcoin testando essa região aqui também, que é uma região muito importante, foi um topo anterior, tá? Que foi esse topo aqui dos 22.700 dólares, tem que trabalhar acima dessa região para poder testar a média móvel de 200 períodos e ter força compradora, tá? A gente também tem aqui um topo nos 25.000 dólares, que é junto com essa média móvel de 200 períodos, é onde eu estava esperando o preço do Bitcoin para os próximos dias, uns 25.000 dólares. Não há briga. Pode ser que esse 2G aí que está se formando seja um trap, tá? Para pegar os vendedores e dê continuidade alta na próxima semana. Vamos ver como isso vai se comportar para os próximos dois dias, porque se entrar muita força vendedora, já liga o sinal de alerta para os compradores, tá? Vamos aqui dar uma olhada no diário para ver o que está acontecendo. No gráfico diário, veja, tudo normal, continuidade de baixa, continuidade dentro da bandeirinha que eu marquei com vocês. Então não precisa entrar em pânico, o Bitcoin continua em tendência de alta. O que não pode acontecer é ele perder os 20.300 dólares, aí essa alta desconfigura. Continuamos em tendência de alta aqui, topo, fundinho, topo, está deixando possível fundinho para depois dar continuidade alta. Nada diferente do que já estava, tá? Nós continuamos em tendência de alta. É só mesmo para ligar o alerta do investidor para tentar aí não se apavorar também, tá? Mas tem que ficar de alerta, porque se começar a cair uma possível reversão, já liga o sinal. Se eu perder esses 20.300, já rompe o semanal também e já é um pouco mais preocupante, tá? Só que médias móveis continuam viradas para cima e todo mercado aí continua a estocar, acho que RSI e MACD começam a cair procurando um pullback, mas é um pullback junto com esse diário aqui com esses câmbios, tá? Essa foi minha análise do Bitcoin, se você gostou aproveita, deixa o like, seja inscrito do canal e lembre-se, nada que eu falo aqui, recomendação de compra e de venda. Aquele abraço para você, meu amigo investidor, e fui!